A Dona Lenara resolveu passar aqui no baís E a Lenara quer ver coisas de Natal, gente, coisas de Natal Já não basta as coisas que ela tem, ela quer ver mais coisas de Natal Nossa, eu quero ver isso Olha lá, o kitzinho de árvores de Natal Olha o que é isso aqui, olha Olha o que é isso aqui Amor, o dia que eu vim aqui, tinha muita árvore dessa aqui Hoje já não tem quase nada ainda Tem bem pouco, né? O pessoal comprou bastante, então É, tinha muito Olha o que eu quero trocado pelas plantinhas das mesinhas Meu Deus do céu Aqui tem mais, irmão, aqui, você viu? E aqui tem mais, ó É diferente, viu? Pega a sozinha pra menina Olha o que é isso, irmão Tem de copinho de Natal também Eu não sabia o que tinha, assim, nesse tema de Natal Gente, bastante coisa aqui no Daiso de Natal, tá? Muito mais em conta Se você fosse numa Nitori, por exemplo, lá no Ikea Tá? Bastante coisa mesmo Olha a Lenara Meu Deus do céu, agora segura a Lenara Vai, compra, vai, compra Vai, compra Meu Deus Os caras fazem pra você comprar mesmo, né? Oh, oh 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 Making our Christmas memories Tem mais coisas aqui de Natal, gente Chegou o Natal, chegou o Inverno Olha só, tudo para uma festinha de aniversário Tá aqui, ó, sacolinhos Tá? Os negocitos pra você pendurar na sua arvorinha de Natal Olha quanta coisa aqui, gente Olha essa aqui da Coca-Cola Tem árvores de Natal, tá? Então temos essa de 90 centímetros e 500 ienes 550 com imposto E temos a de 120 centímetros e 700 ienes, gente Tá aí, ó Tem até árvores de Natal Aqui não dá isso tão bem Uma coisa que eu estava procurando já há algum tempo, gente É isso aqui, ó Isso aqui é uma ferramenta Que você consegue pegar coisas em espaço muito pequeno, gente Que você não consegue colocar a sua mão E é um bastão E na ponta tem imã Se for alguma coisa mental Ele consegue pegar pelo imã Ou pelas garrinhas, gente É Tem garrinha na ponta, gente Aqui, ó Isso até certo ponto Você pode ser Ah, mas isso é inútil Isso aí não vai usar Gente, vai pra mim É um brinquedo que eu queria, gente, tá? E é difícil encontrar nas lojas do Daiso E fazia tempo que eu não encontrava Vou levar a Riacuã, gente Isso aqui é de graça Gente, da compra que eu fiz aqui O Nick estava tentando apertar Mas é bem duro Isso aqui, né? Ó Não Deixa eu pegar um Pra ver Aqui Fazer o teste Olha, gente Achou uma borracha Em forma de vaso sanitário Com cocô, gente Pode um negócio desse? É perfeito Olha isso aqui Um toalete É borracha Gente, isso aqui é borracha Tudo isso aqui são borrachas, tá? Todos Tem dinossauro Suquinho Sorvete Gente, pizza, comida Mas o mais diferente Mas o mais diferente É esse aqui Olha a borracha Vem até o cocôzinho aqui, gente Olha a borracha Pegamos, já foi pra Pegar o caixa aqui, gente Vamos lá A Lenara vai passar aqui Vai colocar o start A gente não quer bolsa Não E começa a passar O escaneuzinho aí Aqui Agora faz os outros Trabalharem agora Né? Pra lá, né? É pra lá É pra lá, filho Não tem um negócio Lindo é nosso não Não Olha o meu brinquedo As ervinhas Não tem nada Uma de cada tamanho Meu Deus do céu Não tem nada Toma, mais árvore Esse elastiquinho aqui Gente, é pra gente passar Pelas varetas Da nossa barraca Vamos mostrar em casa Pra vocês E você levou pica-pica Não, Lenara? De três, então? 1.430 Entendeu? Aí clica aqui Fazer com pagamento Agora é só colocar o dinheiro Agora se quiser cartão de crédito Você clica nessa opção aqui Aí é a Calenara Dinheiro tá a Calenara aí 1.430 Deixei minha carteira no carro Mua tática, você viu? Eu vendo Você reparou, né? Eu deixei minha carteira no carro Tá faltando Meu Deus, ela tá no pinga-pinga aí Mota a moeda pra trás Tá faltando Música 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 Tenta I'm not broken, I'm just split in two Hope you're fine And got time To do everything you need Playstation 5, gente Eu super quero Nossa, o jogo do Homem-Aranha aqui, ó Jogo do Homem-Aranha, Playstation 5 Meu pai, eu como eu queria um Playstation 5, meu Deus do céu O dia dos pais já passou, meu aniversário já passou E vai passar várias coisas, Natal Ai meu Deus, não dá não Hein, meu dia dos pais já passou, meu aniversário já passou E vai passar várias coisas, Natal Ai meu Deus, um Playstation 5, meu Deus do céu, eu não quero O que eu digo? O que é o Nick? O Nick tá procurando É esse Mario e o do Sonic, né? É, esse Mario aí Tá em primeiro lugar, ó Mais vendido E o do Sonic... Não, é que nós não achamos ele, deixa eu ver aqui O Nick tá procurando, tá na caça, né? Estamos procurando aqui o jogo do Sonic pra ver o preço também, né gente? Vamos ver Nossa, tem mais jogo aqui atrás Tem jogo aqui Hã? É Sonic ao... É Sonic ao Star, meu Alguma coisa assim É, é esse aí, é esse aí É esse aí, é esse aí É esse aí, pra ver ali, deixa eu ver Aqui parece ser só jogo mesmo, gente Aqui tem videogames usado, ó PS Vita Né, controles Playstation 4 Playstation 4 tá barato agora, hein gente? Deu uma baixada legal aqui agora, hein? Ó, você encontra Playstation 4 Pro, gente Por R$ 20.000 R$ 20.000 Tá bem em conta agora E esse Playstation aqui, edição especial Que legal R$ 24.800 E esse aqui do Final Fantasy, R$ 19.800, gente Aqui tem vários bonequitos também Aqui tem, ó, monitor O que que você achou? Ó, Nenê, que Você achou um por R$ 3.580? Nossa Nossa, Nenara Nossa Papai, Nenara, nossa Papai, esse jogo aqui, ó Esse jogo aqui é top Horizon O que que tem mais pra cá? É esse aí, só que esse é do Playstation 5, meu Tipo, os gráficos Mais... Mais chão, né? É... não sei, meu Eu não sei, não Nossa, videogames retrô aqui, gente Mas esse aqui não é nem o Super Nintendo, meu Esse aqui é o do Xing Ling mesmo Retro combo, meu Mas tem bastante coisa usada aqui, gente Legal, ó Vários cartuchos do Super Nintendo aí, ó E tem cartucho caro do Super Nintendo, meu Por isso que fiquei dentro aí É mais caro que os games mesmo Não, com certeza Edição de colecionador O que que tem mais pra cá? Nossa, quanto carrinho aqui, Nenara Tem mais coisa do Marino Hein? Um monte? É, o Nick nunca gostou desse carrinho, né Mas... tem... O que? Tem de tudo aqui, Nenara Olha esses carrinhos aqui, meu Deus do céu Tem muita coisa aqui Carrinho, avião Nossa, pra quem não gosta Isso aqui é um prato cheio, gente É coisa de coleção, né? É, é um prato cheio Eu quero... E aquela roupa ali de... Airsoft ali Passar pra cá Não Nossa, aqui cheguei na... Na parte da Airsoft aqui, gente Porque tem bastante arminhas aqui, ó Arminhas de Airsoft Tudo isso aqui é de Airsoft, gente Tudo de Airsoft Bastante coisa de Airsoft Bastante coisa de Airsoft aqui, ó Pra quem gosta isso aqui, gente Eu fiz um vídeo Um dia que eu fui com os meninos jogar Airsoft lá E eu não joguei, eu só mostrei, né Eu fiquei meio com o meio Tomar umas bolinhas, sabe, gente Que falam que dói pra caramba Mas eu fiz o vídeo Se vocês não assistiram, corre lá no YouTube E vê o vídeo que eu fiz lá, gente Dos meninos jogando Airsoft Olha É bonitinho Tem vários, né? O Pikachu que bonitinho também Sonic Também Você viu? Ele vai querer, Rony Não, 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 não é assim Então mostra, vamos ver a cena O Sonic aqui, ó O Sonic É o Sonic Olha que bonitinho Mas se não dá pra brincar, Nick Só de... De deixar em cima da televisão De enfeite, só Eu quero Tem uns jogos aqui Tem uns jogos aqui de Playstation 5 Não, não tem Mamãe recebeu, né Aqui tem alguns jogos, alguns contores aqui De Nintendo Switch Olha os contores, amor A gente pagou mais barato A gente pagou mais barato no outro lá Mas esse aqui... Ah, esse aqui é novo, amor Exato Ah, aqui tem um negócio também, né, amor Se quiser jogar Hummm Legal Nossa, Nintendo tem muito acessório Nintendo Switch Mexido 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 A Lenara fez o cafezinho, tá? E a Lenara é assim, ela pega e escolhe a caneca Hoje eu vou tomar com a caneca E eu uso todas, não é verdade? É Cada dia eu quero uma diferente É Hoje eu tomei com essa É Tem a da Bella É Agora é a do Mickey É a do Mickey É assim Ela escolhe uma Não, filha Menorzinho 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 E eu quero ver, gente É a tomar café com todas essas canecas aqui que ela tem, gente Tá? Aqui, ó Esse aqui eu tomei outro dia café com ela Agora tem várias aqui Tem várias E tem caneca até no fundo lá, ó Olha lá, quanta caneca E fora As da Lenara, tem as da Rafaê também, né? Tem aqui do Harry Potter que a Rafaê tem E a Rafaê falou que tem que é outra Só Menor É Ah, meu Deus do céu Quanta caneca, meu Pai do céu Só vou comprar uma na Universal, né? Ela quebrou o ovo, velho Quebrou o ovo Boa, é baixinho Ela vai fazer, eu nem tô vendo Não sei Vai, dozão Não Vai, agora Pega o ovo Pacha E... Tchoc, 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 tchoc Como é que é? Tchoc, 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 tchoc Eu faço com o carro, por que que eu faço? Aqui, ó Aí eu vou esquentar um pão pra ela e o Nikuman E o Nikuman O Nikuman acerta no microondas, mas eu gosto dele que coloca no chão Vai, vai, Rafa Isso aí, Rafa O negócio aqui com o prumbágio lá Nossa Queijo Dá pra colocar queijo Tá, tá esquentado, Rogério Tá esquentando a... A frigideira Mas tá bom A hora que colocar já... Na mão mesmo Isso Aí, ó Tá bom Tá bom Tchoc, tchoc, tchoc Ele tá aí 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 Dá mais uma mexidinha E já é a vez dele Ah, minha adulta É a minha adulta Olha lá Isso 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 Fafa N Usa esse aqui pra limpar Tá A vovó se enche de orgulho também lá no Brasil Vai fazer uma mexida pra vovó Ovo mexido da Rafa N Tem Dois Nicuman aqui Pãozinho E tem Um Muffin aqui do Cosco também E... Sai pegando aí Que cada um quer, gente Que é o seguinte Olha Eu também tenho caneca, gente Aqui, ó Do Corinthians Vai, Corinthians Vai, Corinthians Vai, Corinthians Tchau Tchau